Doidou de plantão na boca Vendo droga e funja Quem não vinha é louca E vim to divina Grandido meu coração Mas se noque que eu troco eu to Bandido sem compaixão Então vai golpe sem taleta Vai descendo, descendo, vai descendo, vai descendo e eleva Vai descendo, descendo Pra bobo dando taleta Vai descendo, descendo, vai descendo e eleva Vai descendo, descendo Tá bobo dando taleta Vai descendo, descendo Vai descendo e eleva Vai descendo, descendo